Fala aí pessoal, mais uma venda executada aqui pela IR Móveis e Montagens e se você procura um guarda-roupa de excelente qualidade, te apresento o guarda-roupa Valencia ele é o favorito para quartos de solteiro e casal o guarda-roupa Valencia combina durabilidade com um visual moderno e sofisticado foi projetado para atender as necessidades de duas pessoas seu design compacto e o inovador sistema Ele e Ela grande que ambos os lados sejam idênticos facilitando a divisão do espaço e tornando a convivência muito mais harmoniosa transforme seu quarto em um espaço organizado, funcional e com muito estilo que somente o guarda-roupa Valencia tem o produto tem a dimensão de 2,20 de altura, 2,40 de largura e 47 cm de profundidade esse foi mais um produto vendido, entregue e montado pela IR Móveis e Montagens